Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender probabilidade, mas não sabe por onde começar? Vem comigo que esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas de raciocínio lógico voltada para concursos. Olha aí na telinha, tudo lindo. Raciocínio lógico para concursos, probabilidade em exercícios. Repete aí na sua casa. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Legal? Zero trauma? Primeira coisa que você vai fazer, pessoal, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do material. Então, baixe o material da aula. Primeira coisa, baixar o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação vai chegar o vídeo pra você. Legal? Zero, zero. Então, é isso aí, pessoal. Caneta e papel na mão. Quase que não sai. É tanta emoção que quase que não sai. Caneta e papel na mão. Vamos dar início a essa aula tão esperada, né? Um assunto muito recorrente que os alunos realmente têm dúvida. Beleza? Então, vamos dar início. Sem quiri, quiri, corococó. Tá aqui as minhas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram. E bola rolando. Tá aqui a nossa primeira questãozinha. Pessoal, vamos lá. Dentro da questão, a gente vai mostrando pra você as técnicas. Simbora. Uma urna contém 40 bolas numeradas de 1 a 40. A probabilidade, olha a palavrinha mágica, de se sortear um número múltiplo de 5 nessa urna é, vamos lá, probabilidade. A formulazinha pelo método MPP. Vamos lá. Qual é a formulazinha pelo método MPP? Anota aí. Probabilidade de um evento é o que eu quero sobre o total. Método MPP. É o que eu quero sobre o total. Bom, o total seria o total de bolas. Qual é o total de bolas ali, pessoal? 40. Não é isso? Elas são numeradas de 1 a 40, então eu tenho um total. Qual é o total de bolas? 40 bolas. Só que dessas 40 bolas numeradas, o que eu quero? O que eu quero é sempre a pergunta. O que eu quero? Eu quero sortear um número múltiplo de 5. Então, se é múltiplo de 5, vai de 5 em 5. Então, a primeira seria o 5, a bola numerada com o número 5. A segunda seria o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, o 35 e o 40. Então, dessas 40 bolas numeradas, o que eu quero? Eu quero aquelas que têm um número múltiplo de 5. E quantas delas têm um número múltiplo de 5? Vou contabilizar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, das 40, eu quero 8. Lindo. Probabilidade. Já vou montar aqui a minha formulazinha. É o que eu quero. 8 sobre o total, que é 40. Simplificando, é aí que o bicho pega. Simplificando aqui por 8. Isso aí vai dar quanto, Marcão? Vai dar 1 em cima e 5 embaixo. 1 quinto é a mesma coisa que quanto? Coloco o zero e a vírgula. É a mesma coisa que 0,2. Olhando ali as opções. Gabarito, letra A. Então, probabilidade. Coloca aí no bate-papo. É o que eu quero sobre o total. O que eu quero é sempre a pergunta do problema. Ele não está querendo um número múltiplo de 5? Então, desses 40, quantos são múltiplos de 5? 8. Então, a probabilidade vai ser igual a 8 sobre 40, que é a mesma coisa que 0,2. Zero trauma? Vamos lá. É treinamento. Deixa eu molhar aqui a palavra. Começando sempre devagarinho e vamos aumentando o nível gradativamente. Olha aí a próxima questão. Observe o quadro. A seguir, o resultado de uma pesquisa com homens e mulheres a respeito da escolaridade. Deixa eu sair dali, que eu estou em cima da questão. Vamos lá, pessoal. Um presente foi sorteado entre as pessoas entrevistadas. Considerando IPC, importante pra caramba. Considerando que a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio, a probabilidade dela ser mulher é aproximadamente... Então, pessoal, uma informação muito importante. Já sabemos que a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio. Se a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio, o meu universo diminuiu. Eu não vou levar em consideração a galera que tem nível superior completo e ensino médio completo. Porque o probleminha já falou que a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio. Se essa pessoa sorteada não concluiu o ensino médio, qual é o total de casos? Qual é o total de pessoas que eu tenho agora? É só somar, né? 25 mais 20. Quanto é que dá 25 mais 20? 40. Então, agora, por sorteio, qual é o meu universo? Eu tenho um total de 40 pessoas. Só que dessas 40 pessoas... Ó, a técnica é infalível. Dessas 40 pessoas, o que eu quero? Pô, eu quero somente as mulheres. Por quê? Ele está perguntando a probabilidade dela ser mulher. Então, o que eu quero dessas 40 pessoas? Eu quero somente as mulheres. Então, dessas 40 pessoas, quantas são mulheres? Está aqui. 25. Lindo. Probabilidade. É o que eu quero. 25. Sobre o total, que é 40. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que passar esse resultado para a porcentagem. Opa, errei aqui, né? É o inimigo agindo. Total, 45. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. É sem cortes. Eu já faço de propósito para ver se você está prestando atenção na aula. Vamos lá. Acontece. O inimigo agindo. Então, retificando aqui. O total é 45. Então, é o que eu quero. 25. Sobre o total, que é 45. Agora sim, está tudo lindo. Simplificando aqui por 5. Tem que rolar uma simplificação. Então, o resultado seria 5 nonos. Só que agora, ele deu a resposta em porcentagem. Lágrimas vão rolar. Por quê? Se ele deu a resposta em porcentagem, o que a gente vai fazer agora pelo método MPP? Muito simples. Vamos pegar essa fração e vamos multiplicar por 100%. Sempre. Pega a fração e multiplica por 100%. Aí, vai ficar 500 dividido por quanto? Por 9. Só que esse resultado já vai estar em porcentagem. Já vai cair ali em porcentagem. Então, 500 dividido por 9. Vou utilizar a técnica do olha-olha. Eu vou dividir e vou olhando para a resposta. 50 dividido por 9 vai dar 5. 5 vezes 9, 45. Para 50, falta 5. Para tudo. Eu já sei que começa com 5. Pode ser a letra A? Não. Pode ser a letra B? Não. Pode ser a letra C? Não. Então, com certeza, a resposta é letra D de dado. É aproximadamente 56%. Me desculpem os tarados por conta. Aqui, eu estou te ensinando a fazer a prova. A banquinha, ela não quer que você faça a conta até o final. Que você seja um tarado por conta. Deixa eu até voltar aqui. Me desculpem os tarados por conta. Mas, eu fico nervoso. Então, cara, usa a técnica do olha-olha. Sempre funciona. Vai dividindo e vai olhando a resposta. Porque, com certeza, você vai fazer o cálculo de uma forma mais rápida. Porque você vai trabalhar com a resposta. Porque tem que estar ali. Legal? Então, não fique triste. Se você meter a mão e ficar fazendo as contas, você não vai terminar a prova. Então, utilize sempre a técnica do olha-olha. Beleza? Zero trauma? Passamos para a próxima questão. Sempre cai uma décima prova. É a questãozinha do dado. Vamos lá. Ao se lançar dois dados, a probabilidade de que a soma dos resultados seja maior ou igual a 9 corresponde a... Então, pessoal, vamos lá. Eu vou construir aqui uma tabelinha para você entender o que está acontecendo. Ele lançou ali dois dados. Então, a tabelinha teria mais ou menos esse formato. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando nós lançamos dois dados, temos aqui algumas combinações de resultados. Por exemplo, pode dar a soma, a combinação. Pode ser um com um, um com dois, um com três. Dois com um, dois com dois, dois com três. E assim sucessivamente. Então, temos aqui a pergunta aos senhores. Qual o total de resultados possíveis que eu tenho ali dentro? Quantas combinações eu posso fazer ali dentro? Pô, Marcão, estou perdidão no baile. Pô, na minha cabeça, o inimigo está agindo e está falando que é 12. Eu estou somando, seis mais seis. Só que, na verdade, não é para você somar, é para você multiplicar. Né? Seis vezes seis. Que vai dar quanto? Trinta e seis. Então, aqui dentro, temos trinta e seis resultados. Trinta e seis combinações. É só você multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Temos aqui seis linhas e seis colunas. Então, ali dentro, temos trinta e seis resultados possíveis. A ideia é essa. Só que, desses trinta e seis resultados, o que eu quero? Ah, agora sim ficou bonito. O que eu quero? Eu quero as combinações de resultados que dê nove ou mais que nove. Então, essas combinações que eu coloquei aqui não atendem o problema. Por quê? Um com um. Um com um daria quanto? Dois. Um com dois daria quanto? Três. Um com três daria quanto? Quatro. Só que eu quero nove ou mais que nove. Então, esses resultados não me interessam. Aqui, dois com um. Não me interessa. Por quê? Vai dar três. E eu quero nove ou mais do que nove. Dois com dois. Não me interessa. Por quê? Vai dar quatro. Dois com três. Não me interessa. Por quê? Vai dar cinco. Então, o que interessa para a gente, pessoal? A soma dando nove ou dez ou onze ou doze, que é o máximo. Então, essas combinações é que interessam a gente. Então, o que eu quero? Eu quero que a soma dê nove ou dez ou onze ou doze. Vamos lá. Começando com nove. Quais as combinações de resultados que a soma dá nove? Começa aqui no três. Vai começar aqui. Três com seis. Três com seis. Essa é a combinação que dá nove. Vamos lá. Quatro com quanto? Quatro. Quatro. Deixa eu colocar aqui para ficar bem embaixo. Quatro. 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 Outra combinação de resultado que dá nove. Cinco. Quatro. 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 E, por fim, seis com três. Então, essa daí seria o resultado. Seria o resultado dando quanto, pessoal? Nove. Só que o resultado, ó, seja maior ou igual a nove. Então, pode dar dez. Então, vamos fazer aqui o cálculo. Para dar dez, seria quatro com seis. Quatro com seis. Cinco com cinco. Cinco com cinco. Cinco com cinco. E seis com quatro. Fechou o dez. Agora, para dar onze, cabeça de gelo. Para dar onze, seria cinco com seis. Seria cinco com seis. E seis com cinco. E para dar doze, que é o último, seria o seis com seis. Então, desses trinta e seis resultados possíveis, o que eu quero? Aí, eu vou contar aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Então, desses trinta e seis, o que eu quero? Opa. Desses trinta e seis, o que eu quero? Desses trinta e seis resultados, eu quero dez. Então, de trinta e seis, eu quero dez. Aí, pessoal, um abraço. Probabilidade do evento é o que eu quero, dez, sobre o total, trinta e seis. Simplificando, agora eu vou simplificar por dois, vai dar cinco dezoito avos. Qual é o gabarito? Letra D, de dado. Então, pessoal, é o que eu quero, sobre o total. O que eu quero é a pergunta. Olha lá a pergunta. O resultado, a soma do resultado, tem que ser maior ou igual a nove. Então, se tem que ser maior ou igual a nove, pode dar nove, dez, onze ou doze. Olhando ali as combinações, de trinta e seis, nós teríamos o quê? Dez. Então, de trinta e seis, eu quero dez. Já posso montar a formulazinha. O que eu quero, sobre o total. Dez sobre trinta e seis, simplificando por dois, vai dar cinco dezoito avos. E aí, pessoal? Vou até tomar uma água. Vocês estão gostando da aula? E o mais importante, vocês estão entendendo a formulazinha, o método da MPP? Ah, Marcão, o tio Euclides falava em casos possíveis, casos favoráveis. Pelo amor de Deus, deixe-se quieto. Modernidade, uma linguagem nossa. Probabilidade, é o que eu quero. Sobre o quê? Sobre o total. A luz chegou. Seja feliz. Saia das trevas. É o inimigo te chamando para lá. Então, chega para cá, que a luz está aqui. E, com certeza, vamos te aprovar, como aprovamos, para relaxar. A Ana Paula Gonçalves. Cara, olha que depoimento maravilhoso. Preste atenção nesse depoimento. Por quê? Muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, tenha humildade. Aprenda a ter resiliência. Seja uma pessoa calma. E, cara, preste atenção nesse depoimento da Ana Paula. Olha que depoimento bacana. Professores queridos, iniciei meus estudos para concursos e percebi que a minha deficiência em matemática e RLM era devido ao péssimo ensino que tive no ensino médio. É o que acontece com a maioria das pessoas. Graças ao canal MPP, melhorei 90%. E errei apenas uma questão no meu último concurso. E isso, para mim, foi incrível. Tenho imensa gratidão e respeito pelo trabalho de vocês. Vocês são um sucesso e que Deus nos impulsionam e que nos impulsionam a alcançar o sucesso também. Obrigada, Ana Paula Gonçalves da Luz. Então, pessoal, eu fico até, de certa forma, emocionado quando chega um relato desse aqui no MPP. Porque, cara, realmente é uma sensação de dever cumprido de você transformar a vida de uma pessoa por, cara, através da educação. E isso não tem preço. Porque é o que nós acreditamos. Esse negócio de política, cara, isso está... Não vou nem entrar nesse mérito. Cara, faça a sua parte. Se você esperar que alguém faça por você, não vai rolar. Você tem que fazer a sua parte. Antes do governo, de qualquer pessoa, cara, faça a sua parte. Estude, cara. Se está cansado, estude mais ainda. Porque você só vai mudar a sua vida estudando. E se você tiver que fazer um sacrifício, cara, para você comprar um curso, comprar um livro, cara, faça. Porque você vai ser recompensado. Eu tenho certeza disso. Você vai ser recompensado. Pode escrever aí o que eu estou falando. E isso é uma coisa que já aconteceu comigo. Já passei por um momento difícil na minha vida. e o único dinheiro que eu tinha, eu investi nos meus estudos. E hoje em dia, graças a Deus, eu posso me dar uma qualidade de vida melhor, ajudar as pessoas que eu gosto, por viajar, morar num lugar confortável. Cara, e eu quero isso para você. Legal? Vamos juntos até o fim. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vamos lá. Tirando esse lado emocional descontraído, para relaxar um pouquinho mesmo, para dar aquela puxada aí em vocês. Mas tem mais. Tem mais questões aqui para a gente brincar. Não vai embora não. Olha aí. Tem mais uma questõezinha aqui. Vamos lá, pessoal. Em uma caixa, tem bizu, hein? Se não é vudu, é bizu. É uma dica muito legal. Essa questão tem um bizu. Vamos lá. Em uma caixa, há quatro balas de mel, três de tamarindo, e três de anis. Lindo. Duas balas serão retiradas aleatoriamente dessa caixa, sucessivamente e sem reposição. Olha a palavrinha mágica. Qual a probabilidade de que pelo menos uma delas seja de mel? Pessoal, bizu. Se não é vudu, é bizu. Pelo menos um. Sempre que aparecer essa expressão, pelo menos um, vai ser um menos não ser. Você já vai escrever isso automaticamente. Apareceu a palavrinha pelo menos um, você já vai escrever, já é automático. Vai ser um menos não ser. Ele não está falando que quer pelo menos uma bala de mel? Qual a probabilidade de que pelo menos uma seja de mel? Aí você vai escrever aqui, pelo menos um. Vai ser um menos não ser de mel. Marcão, que maluquice é essa? Se ele falasse, vamos lá, a gente está conversando, não abre o berreiro ainda. A gente está trocando uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Você vai entender tudo o que eu estou falando. Presta atenção primeiro. Então, pelo menos uma de mel vai ser uma menos, vai ser um menos não ser de mel. Pelo menos uma de tamarindo. Uma menos não ser de tamarindo. Por quê, pessoal? O um, o um, ele representa a totalidade. Ele representa os 100%. É a totalidade. Então, o que eu estou falando para você ali em outras palavras? Pensa comigo. Se eu pegar do total, raciocina comigo. Se eu pegar o total, que é o um, o total é o um, e tirar, e tirar, subtrair, tirar, as balas que não são de mel, o que vai sobrar? As balas de mel. Pegou o raciocínio? O um é a totalidade. O um é o total. Totalidade. Então, eu estou pegando o total e estou tirando as balas que não são de mel. Se eu estou tirando as balas que não são de mel, o que sobra? As balas de mel. Então, apareceu pelo menos um, vai ser um menos não ser. Já fica com isso na cabeça. Agora, vamos lá. Probabilidade, o que eu vou encontrar agora? A probabilidade dessas balas, das duas balas não serem de mel. Então, vamos lá. Vou fazer a continha aqui no cantinho. Eu estou achando aqui a probabilidade das duas balas retiradas não serem de mel. Ou seja, não ser de mel é ser de tamarindo ou ser o quê? de anis. Então, vamos lá. Probabilidade dela não ser de mel. Não é isso? Probabilidade dela não ser de mel. Ela ser de tamarindo ou ser de anis. Para facilitar o nosso entendimento, eu posso substituir aquela forma pela palavra chance. A palavra chance ela já monta aquela formulazinha do quero sobre o total. É só você trocar a palavra probabilidade por chance. Olha que coisa sensacional, pessoal. Troca a palavra probabilidade por chance. Eu poderia usar a fórmula aqui, só que eu quero te passar um macete. Troca a palavra probabilidade por chance. Qual é a chance da primeira bala retirada não ser de mel? Pô, Marco, não ser de mel ela só pode ser de tamarindo ou de anis. Ou seja, eu tenho seis chances em dez. Por quê? Na caixa temos dez balas. Quatro de mel, três de tamarindo e três de anis. Então, eu tenho dez balas na caixa. Então, a chance dela não ser de mel seria seis. Então, teria seis chances em dez. É o que eu quero sobre o total. Pegaram a ideia? Então, troca a palavra probabilidade por chance. A próxima bala não ser de mel aí já seria cinco de nove. Por quê? Eu já tirei uma bala anteriormente. Aí, pessoal, vamos lá, simbora. Fazendo aqui a quantinha, deixa eu ajeitar aqui. Ficaríamos com probabilidade de não ser de mel. Agora, eu vou fazer o produto. Vai dar trinta sobre noventa. Simplificando, vai dar um terço. Simplificando aqui, vai dar um terço. Então, probabilidade de pelo menos ser uma das balas C de mel vai ser um menos um terço. Matemática básica. Multiplica e diminui. Três vezes um, três. Três menos um, dois. Vai dar dois terços. Olhando lá as opções, gabarito, letra C de casa. Legal? Então, apareceu a palavra pelo menos um, vai ser um menos não ser. Legal? Beleza? Anota aí, porque isso é importante. Dessa questãozinha, para a gente finalizar, não poderia faltar aqui o probleminha das moedas. É isso? Então, vamos lá. Uma moeda é lançada cinco vezes. Qual a probabilidade de obtermos três caras e duas coroas? O que eu falei para você? Troca a palavra probabilidade por chance. Que a fórmula já vem na tua cabeça. Sabemos que a moeda tem duas faces. Ou é cara ou é coroa. Não é isso? Cara e coroa. na verdade tem cinquenta por cento de chance. Quando a gente joga a moeda tem cinquenta por cento de chance para cada lado. Ou seja, qual é a probabilidade da cara? Temos uma chance em duas. Qual é a probabilidade da coroa? Temos uma chance em duas. É o que eu quero sobre o total. Legal? Beleza? Então, está aí. A probabilidade de sair cara é a mesma de sair coroa. aí o que ele quer? Qual é o evento? Que saia três caras e duas o que? Coroas. Então, a probabilidade de sair cara é a mesma de sair o que? Coroa. Então, vai ser uma em duas, uma em duas e assim vai. Vai ser o mesmo. sair cara e coroa é a mesma probabilidade, 50%. É uma chance em duas. Só que aí o aluno tem que fazer o seguinte, sempre nesses probleminhas de cara e coroa. No final da conta, você vai ter que multiplicar pela permutação dos elementos. porque quem garante para a gente que saiu exatamente nessa ordem aqui? Vou bater um papinho aqui com vocês. Vê se não pode acontecer isso daqui. Sim ou não? Saiu ali três caras e duas coroas. Ou seja, no final, resumindo a história, tem que multiplicar, deixa eu sair daqui porque vai pegar ali o cálculo. Tem que multiplicar pela permutação dos elementos. Fazendo a permutação aqui dos elementos, seria cinco fatorial dividido por três fatorial vezes dois fatorial. Fazendo essa quantia aqui no cantinho, cinco fatorial sobre três fatorial sobre dois fatorial, isso daí vai dar quanto? Vamos lá. Abre o cinco até o três, cinco vezes quatro vezes três dividido por três fatorial vezes dois fatorial que é dois vezes um facão no três ou ou facão no quatro ou ou quatro por dois vai dar dois cinco vezes dois vai dar quanto? Dez. Então, a permutação opa, a permutação, o resultado da permutação foi quanto? Dez. Então, probabilidade vai ser igual, aí eu já vou simplificar aqui, vou organizar aqui a bagunça, meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes meio isso vezes dez, sim ou não? Aí eu vou passar o facão agora aqui no dez, ó, pô, pô, dez dividido por dois vai dar cinco, então, probabilidade vai ser igual a cinco sobre dois vezes dois, quatro, quatro vezes dois, oito, oito vezes dois, dezesseis, lindo, gabarito letra C, e essa foi a nossa última questãozinha, Marcão, não acredito, caramba, Marcão, lágrimas rolaram aqui nessas duas últimas questões, então, pessoal, vamos lá, agora é a hora de relaxar e a gente trocar uma ideia, primeiramente, gostaria de agradecer, pô, pela sua presença, por você estar aqui, eu sei que lágrimas rolaram nessas duas últimas questões, que realmente são as mais complicadas, vamos dizer assim, a cereja do bolo, eu sempre brinco com os alunos, né, isso pode piorar? Com certeza, né, isso pode piorar e muito, né, raciocínio lógico, matemática, quando tem lá o assunto probabilidade, cara, sempre tem uma surpresinha e o aluno tem que estar atento, né, a essas técnicas e a essas novidades, e você, né, que está aí nos assistindo, você quer se tornar um especialista em probabilidade, quer olhar para as questões, pois já saber, né, o que vai fazer, cara, está aqui uma grande oportunidade para você, é o nosso módulo completo de raciocínio lógico, olha o nome, completo, né, você vai ter aqui todos os assuntos recorrentes que são cobrados pelas principais bancas de todo o Brasil, então, curso completo, você vai ter, além da probabilidade, você vai ter tabela verdade, negações, equivalências, argumentação, cara, vai ter análise combinatória aí no teu curso, então, com certeza, preparamos esse curso com muito carinho para você, ó, decolar, você vai olhar essas outras, nessas duas últimas questões, e vai até rir, porque é prática, né, você dentro do nosso curso, você vai ter a prática, você vai praticar, você vai fazer várias vezes, né, o mesmo exercício, e isso naturalmente vai entrando na sua mente, e você no dia da prova vai ficar de cara para o grupo, tá interessado? Gostou da ideia? Cara, clica aqui, aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link do curso, e lá colocamos todas as informações para vocês e o valor do seu investimento, então, não perca essa oportunidade, se você quer gabaritar raciocínio lógico, né, nos concursos, cara, tá aí a grande oportunidade para você, beleza? Então, é um curso completo que vai te levar para um outro nível. E, para a gente finalizar essa aula maravilhosa, tá aqui, ó, eu vou repetir isso várias vezes, porque o aluno, ele tem essa mania, ele já está com isso na cabeça dele, né, você deixa o probleminha te consumir. Cara, existem vários tipos, né, eu sempre falo isso, tem vários tipos de probleminhas, aqueles que não dá para resolver agora, cara, deixa aquilo parado, uma hora você vai trocar uma ideia com ele, mas se não dá para resolver agora, cabeça de gelo, irmão, engole o choro e bola para frente, uma hora você vai chegar lá, mas não é o momento, então, vamos lá, caramba, esse probleminha aqui não dá para resolver agora, mas caramba, calma, vou mexer aqui, vou mexer, cara, tem jeito para tudo, basta você querer e tomar uma atitude, agora, ficar aí reclamando, apontando o dedo para os outros, pô, viciado em Instagram, ficar olhando a vida dos outros, pô, cara, para com isso, não vai te levar a nada, não vai te levar a nada, ficar apontando, por que isso, por que aquilo, ah, mas fulano conseguiu, porque a mãe e o pai, pô, tem dinheiro, tem não sei o que, mas o cara estudou, velho, não adianta só ter dinheiro, o cara estudou, e parabéns, se ele tem a mãe, o pai com dinheiro, por graças a Deus, mas você não tem, é o que eu falo aí, a gente, me inclua aí, porque eu já estive aí, a gente está na zona da confusão, 90% ou mais das pessoas, é isso aí, é correria, é ônibus, pô, dinheiro de passagem, enfim, é apertado ali, cara, é isso aí, não adianta, não adianta ficar reclamando, por isso que eu boto essa mensagem aí, ter problemas na vida, é inevitável, agora, ser derrotado por eles, é opcional, por isso que nós estamos aqui, e apresentamos a solução, para você acabar, com o seu probleminha, está com problema em probabilidade, em raciocínio lógico, olha aí o curso completo, para você, arrebentar, beleza, pessoal, é isso aí, bom sábado a todos, amanhã tem mais, fiquem ligados aí, que amanhã tem mais, temos dois aulões amanhã, um, às 17 horas e 15 minutos, e o outro, às 20 horas e 15 minutos, de matemática, então, você é o nosso convidado, eu quero a sua presença, e matemática é sempre o quê, pessoal, para passar, um forte abraço, valeu, valeu,